adulto, do maduro já. Quando a gente fala de desenvolvimento indireto, é porque tem fase de larva. Larva, ou no caso de insetos, é fase de ninfa, de... é, tem lagarta e tal. Olha só, desenvolvimento indireto, você tem uma fase imatura que ela é diferente do adulto, ela se transforma ao longo do tempo e... é fase de larva, tem larva, desenvolvimento indireto. Agora, igual, se a gente falava dos poríferos, lembra que porífero tem larva, desenvolvimento indireto. Quimidário, vocês lembram da água viva? Água viva tem larva? Tem. Se tem esse... Qualquer animal, gente, tiver larva, desenvolvimento indireto. Porque a larva é muito diferente, né, do adulto. Agora, quando a gente fala desenvolvimento direto, é tipo a gente. A gente nasce, um bebê é igualzinho um adulto. Tem os dedinhos, tudo formado, tudo bonitinho. A questão é que falta ele crescer e desenvolver o aparelho reprodutor. Eu tava, eu tava pensando, tipo, um girino pra se transformar num sapo. Então, girino, desenvolvimento indireto. Porque é do ovo, girino, aí depois começam a surgir as pernas, aí depois que tem o sapo adulto. Passa por metamorfose e desenvolvimento indireto. Agora, mamíferos, no geral, é desenvolvimento direto. Insetos é indireto. Tem vários outros que vocês vão ver que é indireto. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Então, Isaac, toda vez que você perguntou se ela sofre metamorfose, no caso da planária, não. Porque nasceu já só pequenininha, ela só vai crescendo, tá? Metamorfose é quando você muda mesmo o formato de corpo. Tipo, a borboleta passa por uma metamorfose. O girino, né, pra formar o sapo, passa por uma metamorfose. Mas a planária não passa, não. Nossa, eu tava associando essa cápsula como casulo, eu tava imaginando errado. Cara, mas é a mesma coisa. Pode dar o nome de cápsula ou casulo. Mesma coisa. Mas não passa por metamorfose. Não, não. Não passa por metamorfose, não. Porque tem desenvolvimento direto. Ó, a fasezinha jovem aqui é igualzinha adulta. Tá? E aí... Então, essa seria a reprodução sexuada, que você tem cópula cruzada, você tem troca de gametas. Tá? Mas... Também tem a reprodução assexuada. E essa é a mais legal. Porque se você fizer um corte em uma planária, vários pedaços, cada pedacinho dela vai dar origem a uma nova planária. Então, ela tem uma grande... Um grande poder de regeneração. Tem uns vídeos no YouTube legais. Eu vou colocar pra vocês o link... Depois eu vejo como que eu mando isso pra vocês. Mas eu coloco o link pra vocês assistirem. Tem vídeo de uma pessoa cortando uma planária no meio. Aí mostra, depois de sete dias, como cada partezinha se transformou em uma nova planária. Nossa! Então, essa é a reprodução assexuada, né? A fissão transversal. Tudo bem aqui? Nossa, eu não sei se poder se regenerar. É muito doido. Isso é incrível. É muito doido. Eu queria ter uma planária. Sério, hein? Eu ia ficar cortando ela o dia inteiro. Meu Deus! Tadinha. Meu Deus! Ó! Então, vamos ver aqui. Ixi, agora eu não consegui abrir o chat. Porque, às vezes, acontece isso. É... Agora eu consegui. Vamos lá. Deixa eu só ver porque eu tinha aparecido alguém... Ah, já autorizei. É... Agora falando especificamente sobre as classes. E... Eu vou entrar nas classes pra falar sobre as doenças. E aí eu falo das características de cada classe separadamente. Mas... Aí a gente já vai explicando as doenças associadas a essas classes. Essa parte, gente, tá na página... Cadê? 34. Tá? Por exemplo, o que a gente tava vendo... Deixa eu ver se eu até coloquei aqui. Tá. A classe que a gente tava vendo até agora, até esse momento, é a chamada turbelária. Que são as planárias. são... Plateumintos livre-natantes. Tem planária marinha, tem planária terrestre, mas normalmente associada próximo de ambientes úmidos. Que não causam doenças, tá? Essa é a turbelária. Tá indo lá na página 34 pra vocês. Agora a gente vai começar a falar sobre a outra classe que é a trematoda. Que aí essa tem uma doença que cai muito em prova, assim, muito no Enem, que é esquistossomose. Então vamos ver como que são os plateumintos dessa classe. Não tem uma boca, assim, né? Eles têm duas ventosas e essas ventosas ajudam a prender o animal, por exemplo, no intestino, ajuda na fixação. Tem uma ventosa oral, né? Ao redor, tipo, da boquinha deles. É um pouco diferente do que era na planária. mas tem aqui a... É porque eu falo não é bem uma boca, porque é diferente, né? Só tipo uma aberturinha, uma ventosa que gruda. Toda vez que a gente fala ventosa, gruda, né? Imagina que aquilo gruda. E tem uma ventral que ajuda também na fixação. A epiderme, no geral, não tem cílios, mas tem muitas microvelocidades. E isso é muito importante porque esse verme aqui, ele vai se nutrir principalmente absorvendo. Então, se ele tem microvelocidades, quer dizer que as células dele, ao invés da membrana plasmática ser retinha, ela tem, tipo, digitações, assim, ó, entradas. Quanto maior a quantidade de entrada, maior a superfície de absorção. Então, pensa que toda vez que eu falar de um parasita que está dentro do corpo de um hospedeiro, nesse caso aqui dos plateumintos, você tem que pensar para que ele vai ter a boquinha pegando a comida ali, assim? Não, ele normalmente está preso lá no intestino. O alimento já vem digerido, ele só absorve. E tem uma enorme, enorme produção de ovos. Esse daqui que a gente está vendo é o esquistossoma mansone. Aqui é o macho, que parece uma casca de banana. E numa aberturinha aqui no meio, que a gente já vai ver, você está encontrando a fêmea. Eu já mostro dele de novo. Deixa eu só ver, que é o ginecóforo. Ginecóforo aqui, ó. Já falo dele de novo. Você quer só para mostrar para vocês sobre a classe trematoda. Então, tem muita microvelocidade, tem ventosa para prender. Agora, olha... Você pode repetir a parte da ventosa ventral? Ah, tá. É só uma ventosa que fica aqui, ó, na parte do... Como se fosse do ventre, né? Como se fosse a barriguinha do bichinho. Para ajudar a prender. Seja no intestino, no fígado, depende de onde ele está. Ah, tá. E a oral é para absorção, que se já falado. Não, absorção também ao longo do corpo inteiro, tá? Tanto a ventosa oral quanto a ventral ajudam na fixação. Ok? Ah, tá bom. Ok. Só que as microvelocidades, esse verme, ele vai absorvendo ao longo do corpo todo. Tá? A ventosa oral, ela até ajuda um pouco no transporte do alimento, mas a absorção mesmo é ao longo do corpo inteiro. Aí, olha só, a classe... Oi? Rapidinho aqui. é... Eu vou ter que sair agora da aula porque eu vou ter médico e aí eu preciso me arrumar. Tá? Daí... É isso. E é... Eu já avisei para a Cris e o Bisteta já sabe. Tá, tranquilo então. Beijo, pronto. Obrigada pela aula. Nada, obrigado a você. Obrigado. Aí, agora a outra classe que é a classe da Tênia mesmo, é a chamada Cestoda. Eles são monóicos. Aqui não, aqui era Dioico, tá? Lembra se eu falei que tinha macho e fêmea no Esquistossoma Mansone? É Dioico. Tem sexos e indivíduos separados. Agora, aqui no Cestoda são monóicos. Os dois sexos em um mesmo indivíduo. É... Eles são digenéticos. Alguém lembra o que isso significa mesmo? Digenéticos. O hospedeiro intermediário e o hospedeiro... Tem mais de um hospedeiro. É dois ou mais hospedeiros. É, tem dois ou mais hospedeiros. Existem algumas verminoses que a gente não chega a estudar aqui. Isso é definitivo. E tem até mais de três hospedeiros, tá? Isso daí depende da verminose, mas a gente não estuda isso agora, não. Então, eles são digenéticos, tem dois hospedeiros, né? Dois ou mais hospedeiros. O tegumento do corpo também tem absorção, tem adaptações para que aquele verme absorva os nutrientes diretamente de onde ele está. E normalmente se fixa lá no intestino, então o nutriente novamente chegou lá, né? A digestão já aconteceu. A tênia vai ficar absorvendo ao longo desse corpo inteiro dela aqui. E eu vou mostrar para vocês o que é cada parte desse corpo aqui daqui a pouquinho. Então a gente vai entender o que é essa parte aqui, o que são esses quadradinhos, tá? Então, monóicos de genéticos absorvem os nutrientes por absor... É, obtém os nutrientes por absorção. A absorção ao longo do corpo, né, prof? Isso, isso mesmo. Aí, assim, quando a gente começa a falar sobre as doenças, o nome da doença vai estar aí e do lado vai estar de qual classe é. Então, olha essa primeira. Esquistossomose. A esquistossomose tem na página 35, já está falando sobre o ciclo da vida do esquistossomo, tá? A esquistossomose são plateumintos, dióicos, macho e fêmea, que têm dimorfismo sexual. Isso quer dizer que eles têm formato de corpo diferente. Então, se uma pessoa pega um desses assim, ela consegue saber que o de baixo aqui é o macho e esse de cima aqui é a fêmea. Então, quando a gente fala que qualquer animal tem dimorfismo sexual, é que tem características diferentes de acordo com o sexo. A nossa espécie tem dimorfismo sexual, pássaros têm dimorfismo sexual, né? Então, aqui também tem, ó. A fêmea, ela é bem comprida e fininha. E o macho tem um corpo largo, parece uma casca de banana. Olha a ventosa aqui, ó. A ventosa da fêmea fica aqui em cima. A ventosa oral do macho aqui. A ventosa, né, ventral. E o macho tem essa abertura aqui, um sulco, que chama ginecóforo. E é um canal por onde a fêmea vai se encaixar. Então, o macho e fêmea sempre... Vocês estão me ouvindo bem? Eu perdi. Travou. Eu perdi. Deu uma travadinha. Vê se agora é porque apareceu que a internet estava ruim. Voltou. Tá. Pode falar de novo essa parte do tubo? Que eu não peguei. Ah, tá. Não, é porque o macho, ele vai ter essa aberturinha aqui no corpo, que chama ginecóforo, que é onde a fêmea se localiza. Ela se encaixa ali. Então, toda vez que você for estudar esquistossomose, ah, peguei aqui os vemes que estão dentro do corpo da pessoa. Você vai achar a fêmea encaixada junto com o macho já. Ah, legal. É. O Isaac. Legal, né? Um precisa do outro. Que graça. Precisa do outro. Que eu sou levante. Ah, eu não consigo abrir aqui. Deixa eu ver. Foi Isaac. Que graça. Ah, tá. Foi ele que mandou. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que é o ciclo de vida da esquistossomose. Vamos lá. Desenvolvimento indireto, porque tem larvas. E tem mais de uma larva, tá? Tem larvas, eu falo fases diferentes de larvas. Então, vamos começar a acompanhar esse ciclo dessa pessoa aqui, esse homem doente. Lá nesse homem, ele tinha o esquistossoma mansonio. Olha, o macho com a fêmea. Normalmente, eles estão, os adultos, nas veias do fígado ou ainda no intestino. Então, podem se alojar tanto no fígado quanto no intestino. Aí, esses vermes copulam, botam ovos. Quando, por um acaso, esse homem doente foi fazer um cocôzinho no lugar errado. E aí, era próximo de um lago. Aí, esse cocô, ou então, aí choveu, aí aquela água, né, de bosta, caiu no lago. E, junto com aquelas fezes, os ovos foram. Então, olha os ovinhos aqui, caíram do lago. Esse ovo, ele tem essa pontinha aqui, que é característica bem marcante do ovo de esquistossoma mansoni, né? Aí, do ovo, vai sair uma larva. Esse ciclo aqui, é importante vocês saberem o nome das larvas e do hospedeiro intermediário, tá? Porque isso cai muito em prova. Então, a primeira larva, chama miracídio. Ela tem cílios ao redor do corpo. e ela vai nadando e ela vai entrar em um caramujo que vive nessa lagoa, que tem vários tipos de caramujos, mas o principal gênero é o bionfalária. Então, a larva entrou no caramujo. Não causa doença no caramujo. Ela só fica dentro dele. Então, como está na fase de larva, ele é o hospedeiro intermediário e ela, dentro do caramujo, se transforma em uma outra fase de larva chamada cercara. Então, até aqui no momento, a pessoa fez o cocôzinho errado, no lugar errado, com ovos. Esses ovos foram cair numa lagoa. Do ovo saiu uma larva ciliada chamada miracídio. O miracídio infectou o bionfalária, que é um caramujo. Até aqui tudo bem? Então, professora, essa questão do homem fazer o cocôzinho no lugar errado, também vale para lugares que não têm saneamento básico? Com certeza. Tipo assim, o cocô já cai direto no rio e a pessoa já usa aquela água do rio para fazer alguma coisa, sabe? A gente pode falar que o caramujo é um vetor ou não? Não, o vetor transmite diretamente. O mosquito da dengue é um vetor. Ele está com o vírus, ele pica você e passa o vírus. O caramujo, não. Olha como que acontece aqui. Então, o miracídio infectou o caramujo do gênero bionfalária e se transformou nessa larva aqui chamada cercária. Quando ele se transforma, essa larva miracídio, se transforma em cercária, a cercária sai do corpo do caramujo e vai ficar nadando ali naquela água. Nadando, nadando, nadando. Eis que aqui um menino chegou para nadar nessa lagoa. Aí ele sentou aqui no deckzinho que tinha, o pézinho na água. Olha a cercária chegando. O que a cercária faz? Ela consegue perfurar e penetrar ativamente a pele da pessoa. Então, é meio que ela come, vai abrindo, abrindo, buraquinho entrou. Aí quando ela entra no corpo do homem, da pessoa que está ali, a pessoa sente coceira no local, coça muito e ela cai na corrente sanguínea. Ela vai nadando no seu sangue até chegar lá no fígado e no intestino e se transformar num esquistossomo adulto. E aí o ciclo recomeça. Então, as cercárias, chegou o macho, chegou a fêmea, entrou aqui, bonitinho, entrou, virou adulto, se junta, pronto, já começa a reprodução novamente. Então, falando resumidamente aqui, do ovo vai para o miracídio, miracídio infecta o caramujo, do caramujo sai a larva cercária que penetra ativamente na pessoa e se transforma em adulto lá no fígado e fica no fígado ou no intestino. Então, o homem, se tem a fase adulta, por isso que ele é chamado de hospedeiro definitivo. Vê se alguém tem alguma dúvida aí. Tranquiles. Aí eu achei essa imagem aqui muito doida, mostrando, tipo, uma pessoa num lago cercária e mordendo para entrar. Claro que ela não é desse tamanho, né, gente? Ela é pequenininha e tal. E aí, mostrando para vocês, quais são os sintomas que uma pessoa tem, né? Problemas... Fala. O Isaac perguntou se o caramujo morre e se no nosso corpo a gente pode ter mais de um casal desses hospedeiros. Ó, o caramujo não morre e o que ele perguntou do segundo? E dentro da gente pode ter mais de um casal desses hospedeiros. Com toda certeza. Pode ter vários, não tem problema, não. Porque, imagina, na água também é muito difícil você achar somente uma cercária, né, naquela água. Você vai achar várias e várias podem entrar em você. Então, vários machos e várias fêmeas. Já não vou mais nadar em lago e já não como mais cana. Por isso que eu não entro em lago. Então, isso daí é até uma profilaxia, evitar os chamados lagos da coceira. Leva esse nome porque tem muita cercária. E esses dias que apareceram com cana aqui em casa eu falei eu não vou comer cana. Não vou? Ah, meu Deus. Eu não vou comer cana. Apenas você olhar a cana de açúcar. Ai, meu Deus. Me dá medo. Depois só ela me dá medo de tudo. Não. Ó, quais são os problemas da esquistossomose? A pessoa pode ter problema pulmonar porque o verme pode acabar indo pro pulmão também, tá? Mas ele não se aloja no pulmão na forma adulta não. Forma adulta é lá no fígado e no intestino. Mas ele pode navegar pelo seu corpo então pode dar alguns problemas. O fígado. Pô, se os vermes estão no fígado vai dar uma inflamaçãozinha ali então o fígado aumenta. Então, hepatoomegalia. Dermatite, né? Alergia porque no local por onde o parasita entrou coça pra caramba pode ficar inchada a pessoa tem febre. Como é um verme que tá pegando seus nutrientes você pode ficar anoréxico pode ficar anêmico ter diarreia dor de barriga náusea vômito e eu coloquei em negrito aí uma característica marcante que é a barriga d'água ou também chamada acite é porque quando esses vermes estão no nosso corpo a gente acaba acumulando água nos tecidos e a pessoa fica com aquela barriga grandona. então isso é uma característica bem marcante a pessoa chegou no médico tá com uma criança com a barriga enorme assim e aí falar ele tá doente tá né com febre diarreia com a barriga grandona o médico já vai desconfiar que seja esquistossomose então pode aquelas pessoas principalmente lá na África que são bem bem magrinhas e tem uma barriga muito grande por causa disso e por causa de outras coisas né é tem outras doenças que podem causar também mas tipo a presença do verme lá nos vasos sanguíneos né imagina tem um verme dentro do vaso sanguíneo então a pressão do sangue passando ali tem um obstáculo então o sangue ele acaba sendo colocado pra fora né colocado pra fora extravasa né do capilar sanguíneo plasma a parte líquida do sangue e aí esse excesso de plasma sanguíneo na cavidade abdominal faz com que a barriga fique muito grande aí leva o nome de barriga d'água entendi porque olha onde ele se aloja né aqui ó nas veias então tá aqui nos vasos sanguíneos o sangue acaba extravasando pra ir pros tecidos e a barriga fica gigante então profilaxia que é a mesma coisa que prevenção descobrir quem tá doente e tratar essa pessoa controlar o caramujo o bionfalária então existem alguns peixes que comem esses caramujos então às vezes a galera pode utilizar o controle biológico utilizando os próprios peixes pra controlar porque se não tiver o hospedeiro intermediário o ciclo não consegue né outra coisa evitar os lagos da coceira saneamento básico orientar a população contra as medidas de saúde no geral e é isso aí da esquistossomose vê se alguém tem alguma dúvida no ciclo eu achei incrível ai é muito legal eu adoro acho maneiraço e aí ele tem três fases de lava ou duas são duas aqui então na verdade é porque eu tô até tentando lembrar porque eu fiz isso na faculdade mas eu fiz essa disciplina quando eu fui pro intercâmbio lá no intercâmbio eu fiz biologia do parasitismo e eu lembro de ter visto várias fases de larva L1, L2, L3 eu não tô não, não tô confundindo L1, L2, L3 tem na lombriga que é nos nemateumintos então por enquanto é só isso mesmo miracídio e cercária tá? tá, ok mas eu lembro que esses aí quando eu estudei na faculdade imagina eu tive que estudar isso ainda em inglês gente então eu tive que aprender os nomes dos bichos tudo em inglês meu Deus saudades é difícil em português ó então vou falar aqui da teníase pra vocês vocês vão ver que tem outras doenças no livro de vocês também que é a idatidose e a difilobotriase não vou falar dela com vocês porque não é nunca vi nem questão falando sobre isso tá? eu falo foco nas que realmente é pra focar então olha a teníase teníase é o nome de uma das doenças que podem ser causadas pela tênia seja tênia sóleo ou tênia saginata essa tênia ela também é chamada de solitária e por que que ela é chamada de solitária? porque só encontra uma tá? encontra uma no intestino do hospedeiro definitivo são duas espécies o que vai diferenciar é a tênia sóleo que é essa daqui de baixo olha o escorlex que é como se fosse a parte da cabeça entre aspas tá? isso aqui chama escorlex você tem ganchos em cima e ventosas assim tipo ao redor né? e essa tênia sóleo ela utiliza o porco como hospedeiro intermediário agora olha a tênia saginata como que é o escólex dela as quatro ventosas estão em cima é um pouquinho diferente da sóleo né? e essa espécie utiliza o boi como hospedeiro intermediário então por enquanto é só isso duas espécies sóleo no porco saginata no boi pra você não confundir isso que muitas questões cobram perguntando qual que é a espécie que é usa o porco como hospedeiro intermediário saginata nata não vem de leite parece de leite né? lembra que saginata é de vaca lembra do boi então a outra é do porco gente amém então o que a minha irmã estudava ela falava assim sagivaca ela falava sagivaca mas eu não recomendo falar sagivaca senão às vezes você pode acabar escrevendo errado então lembra da nata do leite lembra do boi e a sóleo seria do porquinho então olha como que é o corpo né? isso aqui é uma sóleo então tem o scólex que seria tipo a cabeça olha as ventosas dos ganchinhos e aí tem ao longo do corpo a chamada estrobilização aqui você vai achar região uma região do corpo que permite o crescimento de acordo com a formação de novas proglótides cada quadradinho desse daqui a gente chama de proglótide e dentro de cada quadradinho desse você vai achar aparelho reprodutor masculino e feminino então pensa assim olha o tamanho dessa solitária imagina se cada quadradinho desse pode se auto fecundar né? porque ela é hermafrodita imagina quantos ovos esse bicho não pode botar nossa misericórdia então assim eles começam bem pequenininhos tá vendo como a proglótide imatura pequenininha mas com o passar do tamanho né? quando vai produzindo mais porque é como se fosse uma escada rolante aqui né? uma esteira tipo essas pequenininhas elas vão sendo vão deslizando sabe? porque novas vão surgindo aqui em cima e aí elas vão crescendo de tamanho se tornando proglótides maduras e aí se você for olhar uma proglótide madura dentro o ovário testículo poro genital vagina útero tá? então cada proglótide tem um sistema reprodutor hermafrodita ela se auto fecunda os ovos vão para o útero ficam aqui dentro de cada proglótide os outros órgãos né? que tem dentro das proglótides eles vão degenerar e aí a gente chama que nesse momento quando ela se auto fecundou ou produziu os ovos a gente fala que aquela proglótide ela está grávida né? então é uma proglótide gravídica então cada pedacinho desse daqui amadurece dentro dele tem os órgãos mas tem os aparelhos reprodutores que se auto fecundam produzem ovos e aí quando já produziu o ovo o que que vai acontecer? a solitária fica presa no corpo da pessoa mas essas proglótides podem sair elas são soltas então quando elas vão sendo soltas os ovos que tinham aqui dentro dela vão junto então cada pedacinho desse aqui pode ir soltando ao longo do tempo não coloquei imagem aqui não? não coloquei depois eu mostro pra vocês mas então vê se no livro de vocês na página 37 tem mostrando uma proglótide madura soltinha então tem os ovos acabou soltando o scólex né que é a parte de cima da cabeça ele se prende no intestino e aí deixa eu contar uma curiosidade pra vocês tem pessoas que essa solitária é tão grande que já aconteceu o caso da pessoa fazer cocô e ficar pendurada que nojo tipo assim a pessoa vai no banheiro aí de repente ela vê um negócio pendurado branco ai meu Deus tá vendo as proglotes de todas as pintadas e aí ela tem que gente não pode puxar isso de jeito nenhum porque você pode causar rompimento de veias no intestino importantes e tal e aí você tem que ir no hospital para fazer retirada gente que incrível que loucura incrível Jesus que coisa louca não primeiro é que tem um negócio inteiro dentro de um pro esse negócio aí aí tem o outro lá isso aí elas crescem num nível tão grande que você faz cocô meu Deus que horror sim ai Jesus que nojo pô gente elas crescem tipo mas dá sintoma então depois de um tempo só no começo todos esses parasitas aí que eles querem tipo ficam dentro do corpo da pessoa pra eles não é nem um pouco vantajoso ele dar um sintoma que a pessoa já perceba que ele tá ali dentro não é? então ele fica quietinho ele vai fazendo lá a claçuda além de grande inteligente entendeu? fica lá dentro e você só vai sentir mesmo sintomas depois de um tempo que você tá anêmico né? tá fraquinho e tal aí vai ver você tá com com a tênia ô professora oi conforme eles vão aumentando de tamanho você tá vendo que essa parte aí da cabeça do carinha não parece não parece muito uma cabeça de astronauta ou um submarino parece submarino parece parece um escafandro mas agora imagina uma cabeça de astronauta com aquele capacete virado assim de ladinho é igual ainda com tubo ok né? tudo bem se você tampar se você olhar sóleo e você tampar duas dagantosas você consegue ver o astronauta eu tô vendo o astronauta Jesus isso gente olha só o astronauta eu sou marinho na próxima aula na próxima aula a gente finaliza essa parte que falta pouquíssima coisa então dá pra gente falar do ciclo da tênia da teníase e contar da cistercose que é uma outra doença que pode acontecer quando a pessoa entra em contato com essa tênia mais de uma outra forma aí a gente já pega exercício pra corrigir porque eu quero que vocês façam os exercícios do livro tá? porque aí na semana que vem a gente já diretamente corrige então os exercícios da página 32 e 33 e eu acho que vocês já conseguem fazer os da 40 41 42 e 43 vão ter alguns que vão falar sobre essas outras doenças que eu falei que não são importantes de saber não de filobotriase tá? que é quando a pessoa come peixe cru mas se vocês quiserem ler sobre isso no livro e fazer o exercício também tranquilamente tá? então porque aí a gente corrige termina isso corrige no começo da aula da semana que vem quero todo mundo pontual porque a gente tá perdendo muito tempo no começo hein galera? então a gente termina essa parte e já vai pra nem até o menos ok um beijo para vocês